Eu já pauzinho da cachoeira, meu patrão Eu já pauzinho o bravo dos faredão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Se o brilho, se o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pauzinho Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Se o brilho, se o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pauzinho Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pauzinho Daquele jeito Eu já pauzinho da caixão vira meu patrão Eu já pauzinho do bravo e do paredão Amor, bicho Show Tchau Tchau